Olá, amigo internauta. Iniciamos agora mais uma edição de Dicas de Leitura em Áudio do blog do Vitor Melo. Hoje vamos falar de um grande poeta brasileiro, um grande poeta nordestino, um grande poeta paraibano, chamado Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, que nasceu na cidade de Sapé no dia 20 de abril de 1884 e morreu em Leopoldina, Minas Gerais, em 12 de novembro de 1914. Viveu apenas 30 anos este grande poeta, mas deu uma contribuição muito grande para a literatura brasileira. O livro Eu, publicado em 1912, dois anos antes da morte de Augusto, é muito importante porque era diferente de tudo que havia sido feito até então. Num período marcado pelo parnasianismo, pelas belas poesias com belas palavras de Olavo Bilac, de A Via Láctea, as poesias de Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos trouxe um material completamente diferente, marcado pelo pessimismo, pelas sombras. Muitos diziam que ele tinha influência de Baudelaire, mas na verdade quem conhecia Augusto dos Anjos diziam que ele tinha uma forte influência de grandes escritores norte-americanos, principalmente Edgar Allan Poe. Outra grande influência foi o filósofo Arthur Schopenhauer, conhecido pelo seu pessimismo. Augusto dos Anjos trocou as palavras belas da poesia que marcava o país naquela época, pelas palavras verme, escarro, morcego, e causou um grande impacto nas poucas pessoas que leram o livro Eu naquele momento. A consagração de Augusto dos Anjos veio depois, já com o movimento pré-modernista, o movimento modernista, as pessoas passaram a ler a poesia de Augusto de outra forma, com a visão menos crítica. E aos poucos ele foi ganhando força na literatura brasileira e hoje é exaltado nas universidades e em escolas literárias. Vamos encerrar hoje essa pequena análise sobre o trabalho de Augusto dos Anjos com um dos poemas mais importantes deste grande paraibano, deste grande nordestino, deste grande brasileiro, que merece todas as reverências. Versos íntimos, do livro Eu, publicado em 1912. Vês, ninguém veio assistir ao formidável enterro de tua última quimera. Apenas em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente necessidade inevitável de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém ainda causa pena a tua chaga, a pedreja esta mão viu que te afaga. Escarra nesta boca que te beija.